Olá, meus rinaticos! Vamos lavar este cabelo hoje? Vamos, né? Já adiei demais pra lavar o cabelo, né? E, além de eu lavar o cabelo hoje, eu vou cortar. Já chega de cabelão, tá me dando uma agonia, fora que tá pesando, mas eu vou fazer um outro vídeo falando. Gente, eu vou cortar mais ou menos na altura do ombro, aqui assim, vou cortar chanel, pra ver se eu consigo ficar com essas tranças, pelo menos, até depois do meu aniversário. Eu coloquei dois dias antes do ano novo, acho que foi, sumi, dois dias antes do ano novo, dois dias antes não, eu coloquei quatro dias antes do ano novo. Então, hoje já são 7 de janeiro, meu aniversário é em 16, mas eu vou tentar ficar o máximo com essas tranças, tá? Então, eu sempre amarro aqui, ó, e gente, eu não consigo, sinceramente, tem meninas que pegam o cabelo todo, sabe? E fazem um coque aqui em cima, aí fica esse tromboio, assim, só que elas fazem um coque mais bonitinho, né? Eu tentei fazer esse coque, mas pesa mais ainda, e eu tô com dores no pescoço. Eu já vi que é o peso dessas tranças, por quê? Porque eu fiz muito finas, muito mesmo. Olha, então eu vou lavar o cabelo agora, e eu vou desmanchar alguns que estão assim, ó, com o cabelo assim saindo. Então, as que estiverem muito finas, eu vou unir com as outras, né? Vou desmanchar, principalmente as que estiverem assim, folgadas, como essa aqui. E isso aqui, eu vou fazer o cabelo todo, nessa grossura. Eu acabei fazendo um cabelo todo, bem fininho. Mas vamos lá, como é que eu vou lavar o cabelo? Vocês podem lavar ele tanto... Deixa eu botar essa bagaça pra cá. Vocês podem lavar ele tanto no banheiro ou do jeito que eu vou fazer aqui. Fica a critério de vocês. Como não tem como eu gravar no banheiro, porque além do meu banheiro ser pequeno, é apertado. E meu celular não pode de jeito nenhum cair no chão. Então, eu vou mostrar aqui com vocês como é que eu vou fazer. Olha. Tem algumas curtas, porque eu cortei pra consertar e acabou ficando um pouco mais curtas, ó. Tá? E olha isso. Ah! Então, vamos saber agora como é que a gente lava a Xbox Raid. Né? Rapunzel. Não dá não, gente. O pescoço dói. Vamos lá. Eu vou usar esse shampoo aqui, que é um shampoo detox e refrescante. Então, quando você for lavar suas tranças, vocês usam shampoo transparente. Shampoo que limpem bastante o couro cabeludo, tá? E eu vou usar também um borrifador com água. A quantidade de shampoo é a quantidade que você lava o teu cabelo e essa aqui ficou ótima. É a quantidade que se lava o seu cabelo. É... Tem meninas que molham a cabeça toda logo no banheiro, depois vem e passa o shampoo. Eu não aconselho você passar o shampoo diretamente no couro. Por quê? Porque isso aqui vai dar trabalho de sair. Gente, a trança, ela é como se fosse uma capa protetora. O teu cabelo tá protegido aqui dentro. Né? Então, se você passar o shampoo diretamente nas tranças, você vai ficar quase três horas de relógio tentando tirar esse shampoo da cabeça. É neste nível. E detalhe, o que é que você lava? Você lava o seu couro cabeludo. Não lava o resto das tranças. Quando você estiver retirando o shampoo do seu couro, é que o que desce para as pontas é o que você vai lavar. Não precisa você passar shampoo nas tranças. Entenderam? Então, vai a dica. Se você não quer ter trabalho de tirar o shampoo, dilua ele em água. Certo? Este aqui é o Suave Naturais. Este aqui tem 750ml. Eu comprei no mercado, no dia que eu fiz as compras. Ele é um detox refrescante, shampoo. Ele tem babosa e pepino. Cabelo normal a oleoso. Tá? Então, vamos lá. Aqui tá o meu burrifador com água. E... Não tem muita ciência. Eu tava brincando com... Deixa eu tirar o excesso de água aqui. Eu tava brincando com a cachorra. Tava perturbando a cachorra, aliás. Tava brincando com a cachorra. Eu tava perturbando a cachorra. E eu vou despejar... O meu shampoo todo aqui. Como ele é um pouco transparente... E eu vou botar a quantidade que eu lavaria o meu cabelo. Tá? Vocês fazem isso aqui. Como ele é transparente, não tem como vocês verem. Hum, cheiroso. A quantidade. É... Passa-se condicionador nas tranças. Não, meu amor. Enquanto você estiver de trança, não tem necessidade de você passar condicionador nas tranças. Hidratar. Gente, o jumbo não se trata. A linha não se trata. Como eu falei, o teu cabelo está protegido aqui dentro. Então, não precisa você passar hidratante e nem condicionador. Tá? Você só vai mesmo lavar com o shampoo. Eu vou dar uma sacudida aqui pra ele espumar. E agora vamos começar. Bom, eu vou tentar achar o meio aqui. Porque meu cabelo não tá dividido no meio. Tá aqui. Como é que eu faço pra poder lavar esta jubinha? Eu venho com o meu borrifa. Obrigada. Dou umas barrufadas. Eu esqueci de pegar a toalha. Mô, pega a toalha aí pra mim. E eu vou esfregando. Gente, meu cabelo tá tão sujo que não tá nem espumando. E eu vou esfregando. Não com a unha, mas com a ponta do dedo. A gente vai esfregando. Coloca mais um pouquinho. E vai esfregando, ó. É bom você fazer assim porque você aí já lava quadrante por quadrante. Deixa eu... Velhinho trazer a minha toalha que eu tô morando o rosto todo. Não sabe? Tô vendo? Você esfrega assim. E assim. É uma terapia. Tá? Então vamos pra nossa terapia de hoje que ela vai estirar o cabelo. Vamos lá. 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 Tem hora que dá uma coceirinha gostosa. com a vontade de coceirinha. e eu vou terminar no banheiro. Então eu vou passar logo aqui atrás. e depois eu vou tirar no banheiro. Vamos lá. 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 Vai correr. É só que eu vou jogar na cara no chão anos. De tão pesado que ficou o cabelo. E o shampoo não saía. o shampoo não saía. Então por favor não faça isso. Tá. Diluí a banana em água. Se você não quiser tem o trabalho de ficar tirando o shampoo. Mesmo ele diluído em água. Tá. Não jogue ele diretamente. Faz como rifador ou na paciência. Sabe naquela paciência. De Jorge. Tá tudo certo. Bom, eu vou, minhas tranças aqui estão lavadas, e tem um shampoo específico pra isso, que também é da C Mulher, tá? Eu vou comprar ele depois, se eu fizer o crochet braid, que é que eu quero fazer o mês que vem. E o crochet braid já é diferente, tá gente? Não é tranças. Você faz a trança na gore, e trança o cabelo orgânico, as telas do cabelo orgânico todo no cabelo, tá? E ele fica assim, com uma peça nessa foto. Então eu vou pra laje agora, porque é o único lugar que bate vento, deixa eu botar assim porque tá pingando, que é o único local que bate vento, eu vou pra laje agora, vou exprimir o máximo de o cabelo na toalha, pra tirar o máximo excesso de água, eu vou pra laje, fica lá tomando vento, este cabelo secar, né? Porque demora, em média, de 3 a 4, 5 horas pro cabelo secar. Ai, Lili, por que você não passa o secador? Gente, eu aprendi que isso aqui tem que ser secado naturalmente, sem auxílios de secador e prancha. E mesmo assim, se você for tentar secar isso aqui com o secador, você vai ter que secar uma por uma, sabe? Vai demorar bem mais ainda e vai gastar luz. Então, vamos lá tomar um ventinho, ficar na rede pra esse cabelo secar. E mais tarde, eu vou, como eu falei a vocês, desmanchar esses assim, ó, que o cabelo tá saindo. Esse aqui é meu cabelo, tá? E, gente, quando eu for tirar esse jumbo, eu vou fazer um vídeo pra vocês, porque eu vou reaproveitar o jumbo, o cabelo sintético, tá? Eu vou deixar, eu vou lavar ele, eu vou guardar, guardadinho bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês tudo certinho como é que eu vou guardar, como é que eu vou tirar. Porque aí, no caso, se a Elane quiser colocar essa cor, eu já não vou comprar um outro dessa cor. Dá pra reutilizar tranquilo, tá bom? E minha toalha está toda machada, de violeta. Por quê? Porque a gente coloca as tranças, eu matizei o cabelo de violeta. Então, fazer o quê, né? Eu vou lá agora pra minha penitência, pra laje, secar, estir o cabelo. Uh! E... Depois a gente volta. Pra bater um papinho. Pronto, meus amores, já é outro dia. E o cabelo já tá lavado. É... Como eu falei a vocês, eu tive que subir pra laje. Pra poder aí, secar o cabelo, tá? E aproveitei que eu tava na laje e eu fui apertando algumas tranças, tá? E tá aqui o cabelo sequinho. Como eu falei a vocês, não tem necessidade de tá passando hidratação, condicionador no cabelo. É só mesmo lavar. Principalmente o couro cabeludo. Pôr a exposição, a poeira, a poluição do dia a dia, né? É... A sujeira que acumula, normal mesmo. E a gente lavar aí este cabelo. Uma vez na semana. Só com o shampoo mesmo diluído em água. Como eu falei a vocês, gente. Se vocês não tiverem borrifador, vocês podem colocar em um potinho. E despejar diretamente no cabelo. E ir lavando, tá? Mas eu prefiro fazer isso com o borrifador. Porque aí eu vou lavando quadrado por quadrado. Certo? Porque aqui a gente, no caso aqui, tá dividindo aqui essas tranças entre ruas e avenidas. Então assim com o borrifador, a gente garante que tá bem lavado mesmo o nosso couro cabeludo. Que é o importante, tá? Então esse foi o vídeo pra vocês de como eu lavo minhas boxblades. Que... Elas vão sair... Mas... Isso aí é pra outro vídeo. Então o vídeo de hoje mesmo é só pra mostrar a vocês como foi que eu lavei as minhas boxblades. Tá? Então é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Deixa aqui seu comentário, tá? Dá like. Compartilha o vídeo. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Fica com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.